Lá vem a academia, canta, canta, canta comigo o moinho velho Pode aplaudir sem parar, a academia vai passar Boinha é festa e traz felicidade, vai dar as gatas e sacude toda a cidade Pode aplaudir sem parar, a academia vai passar Boinha é festa e traz felicidade, vai dar as gatas e sacude toda a cidade Trago a lua iluminada pelos deuses, livro de ouro, a carta do tarô Do sobe e desce, dessa vida, a vida roda, destino, quem vai ganhar vai ter Da busca de um novo Eldorado, vou pintar meu arco-íris Para o paraíso encontrar o moinho Rezo meu pote de ouro, encontrei o meu tesouro E hoje na avenida vai brilhar, gira a roda da fortuna Quem vai vencer, quem está em cima ou embaixo, vai ganhar ou vai perder Fala se engana, pode dizer É hoje que o couro vai comer De ouro da fortuna, quem vai vencer Quem está em cima ou embaixo, vai ganhar ou vai perder Fala se engana, pode dizer É hoje que o couro vai comer Brilhou o sol, veio o amor e a esperança Quero esquecer, toda tristeza e desilusão Se a vida roda, é o jogo eu sei que a vida joga Vou me livrar, da falsidade e viver do bem Porém, toda pureza está na alma das crianças Evoluir, fazer o bem, sem olhar a quem Quero seguir, procurando o meu caminho Se a vida é o jogo eu vou jogar também Pode aplaudir, sem parar A academia vai passar Ruim é festa e traz felicidade Vai dar as gatas e sacudir toda a cidade Trago a lua, trago a lua iluminada pelos deuses Livrou de ouro a carta do tarô No sobe, desce, dessa vida, a vida roda Destino, quem vai ganhar ou vai perder Na busca de um novo meu dourado Vou pintar meu arco-íris Para o paraíso encontrar Ruim é o meu pote de ouro Encontrei o meu tesouro E hoje na avenida vai brilhar Tira a roda da fortuna, quem vai vencer Quem está em cima ou embaixo Vai ganhar ou vai perder Fala, se engana Pode dizer É hoje que o couro vai comer Tira a roda da fortuna, quem vai vencer Quem está em cima ou embaixo Vai ganhar ou vai perder Fala, se engana Pode dizer É hoje que o couro vai comer Brilhou o sol Brilhou o sol Veio o amor, a esperança Quero esquecer Toda tristeza e desilusão Se a vida roda É o jogo, eu sei que a vida joga Vou me livrar Da falsidade e viver o bem Porém Toda pureza está na alma das crianças Fazer evoluir Fazer o bem Sem olhar a quem Quero seguir Procurando o meu caminho Se a vida é um jogo, eu vou jogar também Pode aplaudir Sem parar Academia vai passar Boi é festa e traz felicidade Vai dar as gatas e sacudir toda a cidade Pode aplaudir Sem parar Academia vai passar Boi é festa e traz felicidade Vai dar as gatas e sacudir toda a cidade Obrigado bateria!